O maior obstáculo para quem quer trabalhar no Brasil é, mais uma vez, o governo, o Estado, isso é contador, a dificuldade que é para abrir uma empresa, quantas questões burocráticas, taxas, e recolhe aqui, paga ali, para abrir uma empresa, depois que abre a empresa, aí você vai ter um monte de questões legais, é o alfaradismo, o alfaradismo, a liberação do bombeiro ali, não sei o que lá, é a fachada que tem que ter a um padrão, é regramento atrás de regramento. Muitas pessoas não conseguem nem abrir, nem se formalizar, trabalhar na formalidade, e às vezes o cara não consegue nem manter uma porta aberta. A vida de empresário não é fácil. Então foi criado um grupo de discussão aqui na cidade de Santo André com empreendedores de diversos ramos de atividade, desde escola, advocacia, psicólogo, vendedor de tia, e por aí vai, pequeno empresário que está 70% da empregabilidade no Brasil. Então a gente tem que buscar formas, o empreendedor acontece de 15 em 15 dias na Câmara Municipal de Santo André, e tem que ser logo cedo, começa às 8 da manhã, porque esse é pessoal que trabalha, acorda cedo, que não pode querer ter isso aí. Mas eu acho que dedica das 8 até as 10 da manhã, até mais que é convidado. Muito legal, porque quem é empreendedor de Santo André só entra em contato comigo nas redes sociais, eu passo maiores detalhes e serão todos bem-vindos, inclusive está ficando pequeno. A gente começou com 4 pessoas na primeira reunião, umas 8 pessoas na segunda, e ontem tinha 25 pessoas, está crescendo demais, e muito bom, muito bom, uma discussão em alto nível de problemas reais, muito bacana.